Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FolioCast, o podcast do Festival Literário Internacional de Óbidos. Conosco hoje temos Mafalda Milhões, ela que é a curadora do Folio Ilustra. E eu gostava de começar por perguntar, Mafalda, qual a expectativa para esta edição do Folio? Olá, bom dia. Então, a expectativa é, como manda a proposta e o tema, inquieta. E o que esperamos é que esta inquietação nos traga a todos mais que pensar, mais que saber, sem ser pedagógica na resposta, que seja uma inquietação livre e que faça com que as pessoas saiam de óbidos, muito melhor do que o que entraram. Amanhã teremos a entrega de um prémio muito especial. É um prémio enorme, especialista, muito querido por nós, família da ilustração e da literatura, que muito nos honra poder entregar aqui, ao mesmo tempo que inauguramos a nossa PIM, Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, que de alguma forma se tornou também a Casa de Ilustração Portuguesa, que também acolhe a Ilustração Internacional, mas nós damos de alguma maneira, não é primazia, mas é o nosso lugar. A ilustração não tem língua, é esta linguagem sem... é este esperanto, que não precisa de tradução, mas orgulha-nos muito pensar que a nossa ilustração portuguesa é incrível e dá cartas no mundo todo, mas também recebe ao mesmo nível o que o mundo faz. Amanhã o prémio é entregue de uma forma muito especial nestes tempos muito conturbados que vivemos à missão democracia. Não podemos esquecer que estamos a viver um tempo de grande desafio e temos o mundo em guerra e em conflito e inquieto por outras razões. Eu nem sei bem o que dizer sobre isto e quando digo que não nos podemos esquecer é que amanhã estaremos neste território de paz a celebrar vivos, seguros, a democracia, porque dá-se o caso de, desde lá, o prémio ter sido dado a três livros da coleção editada pela Assembleia da República e os prémios foram entregues à Catarina Sobral, com o primeiro prémio, e as menções honrosas à Raquel Caiano e à Catarina Rio. Por isso há que pensar um bocadinho, nestes tempos políticos e socialmente conturbados e estranhos, de repente a ilustração, ou no prémio de ilustração, quem ganha é a democracia. E ganhamos todos, certamente. Acredito que sim. Quer explicar-nos o que é que é o lugar de inquietação? Eu não sei, sei bem qual é o lugar. Se formos olhar para a PIN, em quanto lugar é aquela sala, aquela galeria que se transforma durante o festival, durante o fólio e depois do fólio, porque a exposição prolonga-se até janeiro, num lugar de leitura. E é impossível vivermos entre artistas e entre palavras de ordem e leituras sem estar inquietos. Porque a partir do momento em que abrimos o olho e vemos o mundo em que estamos, ficamos completamente inquietos. Nós queremos acreditar que a PIN é um lugar seguro para estar inquieto. E é preparado para receber pessoas que falam a nossa língua, pessoas que não falam a nossa língua, pessoas que gostam de ler, pessoas que não gostam de ler. No fundo, o que nós queremos é que as pessoas entrem neste lugar e se sintam tocadas, mexidas, perguntadas, de alguma forma que se exerça este exercício livre de dizer e pensar o que se quer, ser o que se é, sem amarras, totalmente em liberdade, mas ao mesmo tempo também sair com incertezas, não temos que ser todos perfeitos. E talvez o lugar de inquietação seja este, o sítio onde nós podemos ser o que somos sem sermos perfeitos. Temos um artista da nossa região, o Bruno Mantraste. O que é que podemos esperar da participação dele neste Folio Ilustre? É muito engraçada essa pergunta, ou não sei se engraçado é a palavra certa, mas mais do que o que podemos esperar no futuro é o que nós recebemos já do Bruno. O Bruno desafiou os tempos. Esta coisa do corre-corre, da lufa-lufa, do trabalho para ontem e trabalhou muito para esta mostra e de uma forma extremamente generosa. Em tempos onde a inteligência artificial pensa por nós, onde não há tempo para fazer ontem o que nós temos que ser amanhã, de repente a proposta que é feita de instalação na PIN é uma proposta em que a ilustração, as peças, eu não sei se são cenográficas, se são mesmo esculturas, vocês me dirão quando chegarem lá, são peças falantes e de repente nós temos a ilustração a gritar, a sussurrar, a falar baixinho, a pensar, a dar-nos permissas para que possamos ficar inquietos, mas também a dar-nos entradas para podermos aquietar. E o Mantraste fará as oficinas, as conversas e eu acho que neste tom que é tão característico dele, que é viver o mundo respeitando o tempo, com muito respeito pelas pessoas, de todas as idades, elevando talvez as mais velhas, os autores mais velhos. Ainda ontem falava, ele dizia, cada vez gosto mais de ler os autores antigos, às vezes custa-me ler os novos. E eu acho que sempre nesta procura do que a Terra diz, do que é esta possibilidade de deixar que o tempo nos toque a nós e que a gente não passe pelo tempo sem que ele nos toque ou que nos rasgue e a gente fique vazio. Então eu acho que é isso que o Bruno traz, é essa instalação ou a procura desta ideia da pequena paz, porque nós falamos da guerra em macro, em grandes formatos e o Mantraste vem dizer-nos, espera, as guerras também podem ser microscópicas. Tu podes começar uma guerra com o teu vizinho ou com o teu colega de trabalho, mas também podes apaziguar. E se ele hoje está mal disposto, tu podes sorrir, mas tudo sem hipocrisia. E eu acho que essa é também a função das artes, viver-se sem hipocrisia e aceitar o mundo, remoê-lo e devolvê-lo melhor do que o que recebemos. Por estes dias, a Galeria Nova Ogiva torna-se um espaço ainda mais especial. Sim, e eu numa conversa que tínhamos tido ainda agora, antes deste podcast, falávamos da Galeria Nova Ogiva e eu não posso olhar para ela como uma galeria especial agora, porque ela é especial desde a sua nascença. E não nos podemos esquecer que é uma galeria muito importante no panorama das artes... Eu ia dizer gráficas e já ia dizer aqui imagineira, mas é da arte contemporânea portuguesa internacional, porque foi um espaço criado por artistas, onde o José Aurélio é pai, é tio, é construtor, é o escultor, é o fazedor da peça, mas também em colaboração com outros grandes artistas. E não podemos esquecer que esta galeria é a casa de muitos artistas que ocuparam a galeria em muitas dimensões. Portanto, nós só não queremos, com a ilustração, fazer feio. Nós queremos honrar esse compromisso que foi feito desde a nascença, que é viver este espaço em liberdade, mas também potenciando a quem entra e sai deste lugar, este exercício de encontro livre, honesto, eu diria imprevisto, inquieto sempre, porque estamos a falar de uma galeria que cresce ainda em repressão, portanto está lá a marca, aquela porta de entrada quase que marca onde é que estava a censura, não é? E hoje perguntamos, será que depois da porta ainda está a censura? Nós o que sabemos de certo é que da porta para a frente estamos num exercício puro de liberdade para a criação, para a recepção, para a leitura e pelos frutos da obra e, neste caso, da literatura ligada a todas as outras demais artes. E é, sem dúvida, um espaço de liberdade. Mas nem tudo do Fala Ilustre acontece na Nova Ogiva. Quer explicar-nos onde é que... Não, as atividades desdobram-se pela vila, nós vamos ter atividades também no Literary Men, que é outra casa também que nos recebe muito bem, que nós também vimos nascer nas fundações desta que foi a Vila Literária. E na nossa livraria, nos Casais Brancos, no Bichinho de Conte, na antiga escola primária. É muito engraçado porque é uma escola primária altaneira, fica no cimo do monte e este diálogo também se faz de uma forma física e muito bonita, porque, de alguma forma, do cimo do monte nós vemos óbitos e quase que imaginamos o que está a acontecer. E também daqui, da Igreja de Santiago, se vê, é o único sítio da vila onde se vê a nossa livraria. Por isso, na altura, nós pensávamos que quando se criou a Vila Literária estaríamos sempre em comunicação e este espaço também é de usufruto e faz com que as pessoas se espalhem pelo território. Fica por cumprir um sonho nosso, que queremos muito, que é levar também a ilustração às freguesias e expandir aquilo que é a matriz da Galeria Nova Ogiva. Ou seja, é levar à arte contemporânea, à literatura, à instalação, os artistas, os autores, os ilustradores, também para as aldeias e, de alguma forma, alargar esta sala como um lugar comum de usufruto da literatura e das artes. Porque nós achamos que a cultura é inteira e, assim como as crianças não são pessoas pequeninas, que vestem roupa pequenina e pensam pequenino, pois os velhos também não são pessoas velhas, que vestem roupas velhas e que pensam de uma forma envelhecida e estes intermédios não são estereotipados. Portanto, há uma grande franja de gente a viver em todo o lado e pelo território de óbitos que muito nos interessa, tal qual como nos interessa ao país no seu todo e estamos ansiosos também por fazer esses encontros formais e informais. De alguma maneira, isto traz-me algum saudosismo, porque esta ideia não pertence só a mim e nós estamos a viver a nona edição, não é? Estamos quase na festa da décima, mas é a nona. Mas para mim é a segunda sem Zé Pinho e faz-me muita falta este cruzar, esta coisa da conversa e, de repente, também vou à procura de coisas que estão por fazer e interessa-me muito esta ideia inquieta de ter coisas ainda para fazer e achar que o que nós fazemos ainda não está acabado. Gostava de lhe perguntar uma fala de que livro é que está a ler? Pois, eu não leio só um, tenho assim, às vezes, alguma dificuldade em responder ao livro, até porque sou livreira, não é? E passamos a vida a ler livros para pôr na prateleira, não há livros que a gente põe na prateleira sem os ter lido antes, mas confesso que nesta altura de frenesi e de tensão, eu procuro a banda desenhada e os cómics e estou a ler uma pequenina saga de poetry comedy que trouxe da tinta dos nervos a semana passada e que, de alguma forma, me esvazia a cabeça. Por outro lado, isto esvazia a cabeça depois de sair da galeria e da produção tardós e essas coisas, todas aqui do fólio. Por outro lado, há bocado falava do 1984, mas a verdade é que também estou a ler a biografia da Toviansa, da mulher que escreveu Os Mumis, uma sueca incrível, com uma vida espetacular e, por causa da programação e do entusiasmo da Joana Pinho, que não se calava com a nossa querida Conceição Evaristo, foi inevitável não abrir o livro da Conceição para começar a ouvir ainda antes de a ver. É muito engraçado porque eu tenho os livros da Conceição na versão original e gosto muito de ler os livros porque é como se a conseguisse ouvir na voz. Então, prefiro o livro no português do Brasil do que no português de Portugal porque fico com a voz dela. É mais real, se calhar, também. É, como nós nos vamos conhecendo uns aos outros e as vozes são muito presentes. Por exemplo, é muito engraçado porque, não tanto o Zé Ká, há coisas que, e não sendo livros, e dei comigo a ler entrevistas que ele tinha feito até no jornal há dois anos atrás, porque, de alguma forma, ao lê-lo, oiço. E esta ideia sonora da leitura é uma coisa que, para mim, tem muito sentido. É um bocadinho como, por exemplo, o Afonso Cruz. O Afonso, quando eu leio crónicas, eu ouço o Afonso, mas, quando eu leio o romance, eu não ouço o Afonso. É como se fossem coisas distintas. Ou, quando eu vou ver uma peça que o Afonso escreveu, também não ouço. Só ouço os atores e estou dentro da narrativa. Então, eu acho que isto é um... É uma coisa de freakout. Eu também sou assim, é freakbook. Então, estas coisas acontecem. Boa Fala Milhões, muito obrigado pela presença. Nós vamos continuar aqui, na Casa do Arco, no FolioCast, durante toda esta semana, trazendo os curadores e também alguns responsáveis autárquicos do folio. Até à próxima. Muito obrigado pela atenção.